O vencedor é Rafael Santos de Souza, prefeito de Magé. O prefeito Rafael Tubarão ganhou na manhã desta quinta-feira o décimo prêmio Prefeito Empreendedor Etapa Estadual, na categoria Pequenos Negócios no Campo, com o projeto Agricultura Familiar Contribuindo para a Segurança Alimentar. Um projeto pioneiro realizado pela Prefeitura de Magé. É uma honra, a gente demonstra cada dia, não só com palavras, mas com atos, com atitudes, nosso trabalho. Isso aí é o reflexo dos trabalhadores de todo o município, principalmente da parte agrícola. Quero parabenizar o secretário que começou lá atrás isso com a gente, Nelson dos Anjos Cabral Júnior, o secretário Miro, o atual secretário Álvaro Alencar, que tem acompanhado a gente, por essa parte do agronegócio, que eu tento brigo e vivo do agronegócio. Muitas pessoas não sabem o tamanho e a dimensão do nosso município do agronegócio. Então eu quero agradecer os agricultores, pessoas humildes, pessoas simples, isso que nos move a cada dia melhorar. Eu costumo falar, a gente está há um ano e meio fazendo de mandato agora, e a gente vai trabalhar a cada dia como a gente tem trabalhado. Já tivemos prêmio na educação a nível nacional, estamos tendo prêmio no agronegócio, tenho certeza que na saúde a gente está avançando. Mas esse momento muito especial, e esse momento não seria capaz se a população de Magé não tivesse dado essa oportunidade. Para a gente abrir novos horizontes, mostrar ao Brasil, mostrar ao estado do Rio de Janeiro, que Magé não é uma cidade mais fechada para os negócios. A categoria Pequenos Negócios no Campo foi disputada por 11 municípios na etapa estadual, e agora o projeto segue para a etapa nacional, que será realizada em Brasília. Com essa primeira etapa, o prefeito já foi premiado com uma viagem, no caso, para a Califórnia, no Vale do Silício. A intenção do SEBRAE é que os prefeitos possam, todos os vencedores, tenham uma experiência exitosa com alguma tecnologia, com alguma informação, no caso, inovadora, para trazer para os seus municípios. Então agora nós vamos concorrer nacionalmente nessa categoria Pequenos Negócios no Campo, onde o nosso prefeito vencedor aqui do Rio de Janeiro, que é o Tubarão, nós vamos concorrer com os outros 26 dos outros estados. E lá também haverá uma premiação, que eu tenho certeza que nós vamos ganhar, dependendo de todo o trabalho da nossa equipe, da analista, no caso, Thais, que tem trabalhado também em Magé, nós vamos nos esforçar para que ele possa também vencer nacionalmente. O projeto Agricultura Familiar, contribuindo para a segurança alimentar, é realizado no CEPTA, o Centro de Ensino, Pesquisa e Treinamento em Agroecologia, que beneficia mais de 1.200 produtores rurais magienses e incentiva a produção de orgânicos, levando melhor qualidade de vida econômica aos produtores rurais, que deixam de manusear agrotóxicos e passam a vender diretamente aos consumidores, através das feiras da Agricultura Familiar. E a população também ganha com mais acesso aos alimentos de qualidade. Prefeitura Municipal de Magé. Fazendo mais com menos.